Boa noite, quer dizer, 9 e meia aqui, 9 e 15 aqui, menos 5, 9 menos 5, 4, não, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é, 4 da tarde, boa tarde pra vocês, boa tarde Brasil, eu decidi fazer uma live aqui agora, antes de eu entrar amanhã numa live, eu tô me sentindo, apesar de fazer não só live, mas aula, dou aula todos os dias, 40 dias consecutivos e começamos uma segunda bateria, hoje foi a nossa segunda aula da segunda bateria da quarentena, mas faz tempo que eu não apareço na live aqui no Insta, eu tô vendo, sempre vejo várias bolinhas, todo mundo live, 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 fala, ai gente, não vou alugar o povo, deixar o povo em paz, mas como rolou esse convite de fazer uma live, essa conversa com o Swami, falei, não, peraí, eu tô devendo uma live aqui pra vocês, no Insta, porque eu gostaria que ele fosse muito bem recebido amanhã, então já posso meio que responder todas as pendências, tudo o que vocês querem saber aí, antes da gente entrar nesse papo de yoga, de meditação, de respiração, que tá totalmente ligado a tudo que a gente tá vivendo agora, mas, queremos sua live, me conta mais, Ká, que tipo de live você quer, isso aqui não é uma live? Você disse, você disse, me vê tocando, violão, fazendo música pra vocês, é isso que você quer? Fã, já foi decidido algo sobre a live do Rouge? Não, estamos na super, foi decidido, que todas nós queremos, que todos nós estamos super afim de fazer essa live aí, viver essa experiência, inclusive, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né? e poder fazer música do Rouge, que traz, que traz, que traz, acho que é o aconchego pro coração, é alegria, aconchego pro coração das pessoas, e nós queremos fazer tudo isso, saudação do sol, tá rolando saudação do sol todo dia, Tiago, cadê você? Eu tô aqui mó canhada de falar yoga com vocês, porque eu tô nessa vibe, cara, eu me perguntei assim, nossa, qual é o meu papel nessa situação toda? O que eu posso fazer de melhor nessa situação toda? Aí eu decidi dar aula de yoga totalmente gratuita, tá rolando saudação ao sol todos os dias, há mais de 40 dias, nós já passamos mais de 50 horas juntos online, eu tenho um canal do Zoom, vocês podem fazer o cadastro lá, porque a gente entra numa salinha fechada, mas eu abri um Insta também, Arte do Yoga, pra eu me jogar e falar de yoga, 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 yoga é tudo que eu quero falar, deixar esse lado meu aí extravasar, e quem daqui estiver interessado, pode ir pra lá, tem um canal do YouTube também, tem, tá rolando, putz, tá rolando, saudação ao sol, que o mais tá rolando, eu tô é pra, eu tô devendo é música, eu tô é pra entrar num flow de música aí, Oi Rafinha, tudo bem com você? Graças a Deus, como tá Natal? Beijos aí na sua mãe, na sua casinha, colorida, aconchegante, eu tô amarela, né? Tá rolando um pôr do sol aqui atrás de mim, são nove e dezessete, exatamente, peraí, nove e dezessete da noite aqui, estou em Aya, na Cidade da Paz, Arte do Yoga, segue nós lá, arroba Arte do Yoga, fanática, fanática, os fanáticos do yoga estão lá, vocês já viram o vídeo novo, os vídeos novos que nós estamos fazendo com a Vanessa? Gente, olha como o mundo é pequeno, a Vanessa é a irmã do Adriano, que era baixista do Rouge, que fez turnê com a gente, ele fez shows com a gente, e a Vanessa, a irmã, faz uns vídeos maneiríssimos, ela tava fazendo as aulas comigo, tô com saudade do Rio de Janeiro também, Daiana, nossa senhora, como tá o Rio, cara, como será que tá o Rio nessas horas, Rio de Janeiro? Eu vi que a natureza tá maravilhosa, eu queria saber como o povo tá. É, esqueci o que eu tava falando, né? Esse é o lance do multitasking, a nossa cabeça entra a mil por hora, minha cabeça, né? Eu estava convidando vocês pra, falando da Vanessinha, é, é, Gabi, a Gabi faz parte da Galera do Sol, nós nos batizamos Galera do Sol, tem um canal no Telegram, inclusive, onde eu tô jogando muito, muito, muito conteúdo, gente, desde, e de tudo que eu tô aprendendo, assim, eu tô compartilhando com vocês a minha vida de aluna do Yoga. Apesar de eu ter um certificado, me certifiquei pra dar aula, fui lá pagar o meu respeito à Índia, porque eu tava, eu fiz a contagem regressiva pros shows do Rugem, Saudação ao Sol, até que alguns de vocês começaram a me pedir pra ensinar, aí eu falei, não, eu não posso ensinar sem pagar meu respeito pra Índia, a origem, e respeito pelos profissionais da saúde, respeito pelos profissionais da educação física, respeito pelos profissionais do bem-estar, o mínimo que eu posso fazer, apesar de praticar Yoga desde 1997, é ir lá na Índia e fazer todo o processo direitinho, e aí sim ensinar, e desde que eu fui liberada pra ensinar, tô aqui, entregando, entregando, entregando e me desenvolvendo como professora também, fazendo as minhas horas de voo, e super agradecida que vocês topam aí, agradecida pela confiança que vocês me dão de praticarmos juntos, depois assiste a homenagem que meus alunos fizeram aí pra mim, comigo, pra mim, com a gente, então, vamos aí ver, o Rafa tá perguntando, o povo daí tá respeitando a quarentena? Tá complicado, tá respeitando, aqui acontece um lance que, uau, vocês tão super interativos, tem um monte de pergunta aqui legal que eu quero responder, vamos lá, por partes, respira, vamos lá, nossa senhora, um beijo, tô conectando, tô me conectando aqui com vocês, vendo quem tá entrando, beijo, 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 acabei de falar da live do Rújo, acho que umas três vezes já, mas estamos aí na expectativa de que role, né, tomara que dê certo, todo mundo tá afim, tá todo mundo afim. Então, Renato Ruhner, pergunta, como manter a sanidade mental em plena quarentena? Venha praticar yoga comigo, ou vai praticar yoga com o seu instrutor favorito, ou vou fazer outra coisa que te faz bem, dançar, artes marciais, agora, eu preciso dizer que o que funciona é tudo que eleva o prana, é tudo que faz a gente respirar forte, que eleva o batimento cardíaco, bum, 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 faz o coração bater, faz a gente respirar fundo, abrindo espaço, sabe assim, quando a gente dança, ouve música, dá uma faxinada na casa, dá uma esvaziada, aproveita que tá trancado, eu tenho feito isso aqui, eu arranquei tudo que tinha de dentro do meu armário, porque a gente tem visto isso no nosso processo de yoga, tudo que a gente quer, esse ciclo, tudo que a gente quer criar, manter, agradecer e soltar. Então, tô fazendo esse processo aí de abrir armário e esvaziar, e é muito interessante ver quando a gente começa a esvaziar, a partir de fora, o lance físico, a alma começa a aliviar, a gente começa a ter mais espaço, literalmente, dentro de casa, dentro da mente, dentro do corpo, pra respirar. Entrou um pólen na minha garganta. Aqui é a primavera, e eu tô rodeada de IPs, desculpa, não é corona, graças a Deus. Eu tô rodeada de IPs aqui, aí fica enchendo de pólen na minha casa. Sábado tem Altas Horas, Bia! Cara, que surpresa linda! Altas Horas tá comemorando 20 anos, e o Dia das Mães tá vindo aí, nós comemoramos o Dia das Mães de uma forma tão linda, com a Ivete Sangalo. Desculpa, gente, eu não consigo citar o nome de outras pessoas importantíssimas, convidados maravilhosos que estavam lá, é porque eu sou fã da Ivete, e eu só tinha olhos e coração pra ela, então pra mim só tava a Ivete lá, tava a Ivete e o Serginho, o resto, tipo assim, era um mar de gente. E Carol Caminha, a Carolzinha tava lá comigo, fotografando e registrando esse momento. Fã, a Aline tá perguntando aqui, você viu o vídeo da banda Tó que eu pus no YouTube? Entrevista de 2006 na Rádio Fritura. Nossa, que legal, não vi! Caraca, me manda esse link, por favor. Nossa, que legal! E, que boa a sua pergunta! Gael, que nome legal! Você pergunta como começar o Yoga do Zero, vocês me fazem perguntas de Yoga, vocês são gente boa, né? Vocês me perguntam o que vocês sabem que eu vou gostar de conversar. Obrigada por essa empatia. Como começar do Yoga do Zero? Vem comigo, a gente tá começando do Zero, não precisa saber praticar Yoga pra começar. Inclusive, a última live, a aula que eu fiz hoje, tá lá no YouTube, é uma aula completa, tá? É uma aula de uma hora, com explicação, tipo, o que é Yoga? Pra que serve? E respondendo perguntas. Preciso ser flexível pra praticar Yoga? Preciso já saber pra começar? Qual é a conexão do estilo de vida, ansiedade, pensamento, estado de espírito, estado emocional, com alongamento? O que isso tem a ver com alongamento? Eu abro conversando e abordando todas essas perguntas, e depois a gente entra entendendo qual é o significado do mantra OM, por que que todo mundo, por que que existe esse OM? O que que significa? Pra que que serve? Qual é o poder desse som? E como você pode usar o poder desse som, que vibra em todo o seu corpo, pra manifestar mais do que você quer, mais do que funciona pra você, pra você se conectar à gratidão de tudo que você já criou e recebeu na sua vida, e você conseguir soltar aquilo que não funciona mais pra você. E aí a gente entra num processo de respiração, movimento consciente, conectando a respiração com o movimento, aprendendo a saudação ao sol passo a passo, depois entrando em relaxamento profundo, pra deixar todas as células e o corpo todo absorver, todo o benefício da sua prática, e depois entrando na meditação do sol, pra encerrar com chave de ouro, com essa bênção dessa luz, que nos rodeia, nos protege, nos preenche, nos guia, nos aquece, nos preenche de vitalidade, e traz essa beleza e totalidade, e potência toda nossa, de dentro pra fora. Então a gente tá fazendo todo esse trabalho, tudo que eu venho estudando desde 97, pra me preparar como estudante, quando eu estudava, como pra fazer as audições, pra subir no palco, pra tudo na vida, pra tudo, pra relacionamento, pra tudo, a base, porque tudo acontece através do nosso corpo, então quanto mais a gente estiver sintonizado, e mais a gente estiver consciente, conectando com presença de espírito, mais a gente, mais alto a gente consegue voar. Nós estamos sim em lockdown, eu preciso ter cuidado, inclusive, porque esses dias, eu acho que eu fiquei assim, uns quatro dias consecutivos em casa, tava colheira desse tamanho, atrás do computador, porque além de oferecer as aulas gratuitas, eu tô subindo e organizando todo esse material, pra que vocês tenham sempre acesso, pra aprender, não só a praticar yoga do zero, mas, do zero, como que, o que que seria, qual que seria essa, from zero to hero, do zero ao herói, vocês vão ver que os meus alunos, que nunca praticaram yoga antes, postaram vídeos deles fazendo a saudação ao sol, sozinhos, sozinhos, esse é o propósito da nossa prática, aprender a praticar offline, porque, cara, a gente precisa dessa, pelo menos essa horinha no dia, pra fechar os olhos, pra desligar todas as telas, pra dar, tipo, para o mundo, dar um tempo, porque esse momento é meu, e esse momento é só meu, e aí, o que que eu faço? Subo no tapete, faço o que? Então, a gente aprende, durante as nossas práticas, o que fazer, do começo ao fim, tipo, como você começa, como você continua, como dá sequência, como você sabe que fez uma prática completa, podendo completar sozinha, depois a gente engata nesse desafio, SSS, Sessão Saudação ao Sol, a galera tá postando e compartilhando, quando eles aprendem a fazer a saudação ao sol, sozinha, então, eu tô equipando vocês de total autonomia, e liberdade, pra que vocês não criem a dependência, que vocês tenham acesso a toda a informação necessária, pra fazer a prática, nada substitui, a prática vivencial, com diferentes professores, pessoalmente, eu tô fazendo, eu tô aqui fazendo a minha parte, tô aqui entregando a minha parte, então, é isso, assim, dá pra começar do zero, e dá pra voar, você vai ver, dá pra voar bem alto, ah, um beijos, Renata, pra Toritama, Pernambuco, uau, esse é um lance muito legal, a gente tem uma galera da Argentina, de Malta, do Brasil, logicamente, de Manaus, Floripa, São Paulo, Santos, Rio, tem uma galera, de Paracatu, Minas Gerais, né, e esse é um lance muito legal, assim, dessa, e vocês, a gente tá aqui agora, cada um de vocês, num cantinho diferente, né, de Belém, olha lá, a turma de Belém, teremos trabalho solo seu, esse ano, faz um canal no YouTube, pelo amor de Deus, eu tenho um canal do YouTube, abandonado, onde tem um pouquinho de música lá, e aí eu fiz um canal do YouTube de yoga, pra arte do yoga, porque lá eu também, pra eu poder cantar mantra em paz, sabe assim, tipo, em paz da minha própria cabeça, né, tipo, ai meu Deus, eu tô aqui cantando mantra, tipo, o cantilho do Ruj, a galera tá esperando o Ruj, e aí eu tô mandando um onda machivaia, aí então eu criei um cantinho, pra que eu possa extravasar esse meu lado aí também, mas tenho, agora eu tenho dois canais do YouTube, como tá a Cristine com essa quarentena, as escolas estão abertas? Não, as escolas são fechadas, e abrem, vão abrir dia 11 de maio, acho que eles vão pra escola terça e sexta, aos poucos voltar, voltar, porque foi comprovado que as crianças não são, como chama, qual é o termo, vou falar besteira agora, portadoras, ou elas não contaminam, elas não são, né, quem leva o vírus adiante, então eles estão liberando, e vão ficar de olho, tem, e é uma questão polêmica, né, porque quem trabalha em escola tá dizendo, poxa, nós não queremos ser cobaia da sociedade, mas as crianças vão voltar, e já foi liberado, inclusive, o contato físico entre as crianças, mas quanto aos negócios, tá tudo fechado aqui, supermercado só pode entrar de carrinho, pra manter a distância de um metro e meio é a regra, ficar dentro de casa o máximo possível, sair o menos possível, quando sair, otimiza as compras, fica dentro de casa, as escolas estão fechadas, os negócios estão fechados, alguns, são, por exemplo, correio ainda tá aberto, farmácia ainda tá aberta, tem até algumas lojas de roupa ainda tão abertas, Starbucks tá aberto, então eles deixam tipo uma pessoa de cada vez entrar, sempre eles marcam o chão com um metro e meio de distância, aí entra uma pessoa, aí eles vão formando uma fila de um metro e meio de distância, mas a Aya já tem, só tem 600 mil habitantes, a cidade onde eu moro, ela já é meio vazia, e tem muitas dunas, eu moro no litoral, na praia aqui, tem muito espaço aberto, e, então assim, sempre dá a impressão de que a cidade tá super vazia, e agora tá totalmente deserta, né, e tem grandes negócios entrando em falência, falindo agora, o nosso restaurante italiano em cadeia aqui, Vapiano, declarou falência ontem, enfim, tem uma série, tem muita gente sofrendo, ao mesmo tempo, o governo aqui da Holanda é pioneiro em economia, e tá conseguindo sustentar o povo de uma forma muito bacana financeiramente, pra que a galera não sofra, não passe sufoco, inclusive os negócios, mas mesmo assim não dá pra segurar a onda de todo mundo, tá tudo se transformando, tá tudo mudando, tá tudo se digitalizando, saudade da Holanda, você morou em Delft, Delft é linda, é tipo uma mini, é uma mini Amsterdam, limpa a casa ouvindo o Rouge, isso é bom, já dá uma energizada, já, já enche a casa de positividade aí, deixa eu ver aqui, que tem um monte, estamos aqui na torcida, pra live do Rouge acontecer, vocês são incríveis, cara, o que vocês movimentam é surreal, é o surreal, o que vocês como fãs do Rouge movimentam, putz, é impressionante, assim, a gente tem que correr atrás dos pedidos de vocês, eu lembro que na época, quando nós encerramos o contrato, tipo, era um, tinha um contrato de 10 anos, alguma coisa assim, pra não, ninguém cantar Rouge, ninguém citar Rouge, ninguém usar a marca, e meio que a gente ficou com a sensação, assim, de que venceria, né, que acabaria, que entraria no esquecimento, mas muito pelo contrário, o carinho cresceu junto com vocês, e aí a gente, esse é o lance, né, o Rouge tem meio que esse efeito, o Rouge pega a gente de surpresa, cara, o Rouge pega a gente despreparado, a força com que o Rouge entrou no coração, e nas casas de vocês, pegou a gente desprevenida, eu lembro que no programa Pop Stars, né, tava lá toda a equipe, tentando calcular, e a Sony tinha previsto que venderia, 250 mil álbuns, no lançamento, e nós vendemos, dois milhões e meio em quatro meses, em quatro meses, e assim, pegou todo mundo de surpresa, e a mesma coisa aconteceu no chá, e sempre existia uma esperança, de que seria, que alguém gostaria, tanto que quando a gente fez o primeiro show no Parque Dom Pedro, em Campinas, tinha cadeirinha de plástico, né, aquelas cadeiras de bar, tinha umas cadeiras montadas na praça de alimentação, e um palco montado, putz, deu 10 mil pessoas, estourou vitrine, deu um maior prejuízo, assim, digamos, prejuízo nada, né, um maior sucesso, mas, pegou, a infraestrutura, eu quero dizer, a infraestrutura quebrou, literalmente, como aconteceu com a venda de ingressos do chá, quebrou, literalmente, porque não conseguiu segurar a onda da demanda, e isso é um lance que acontece, assim, com o Ruge, meio que, pega a gente de surpresa, e continua nos surpreendendo, o efeito, o poder, a força que vocês têm, o poder que, a força com o qual essa, essa mensagem, a nossa história chegou em vocês, fazendo parte da história de vocês, da vida de vocês, né, faz live cantando música do seu gosto pessoal, preciso mesmo, preciso mesmo botar a música aí pra fluir, eu tô aqui com a cabeça me estruturando, sabe, tipo, como que eu posso dar o melhor de mim, e conciliar, assim, né, maternidade, e com a filha em casa, né, eu sou mãe solteira, eu tenho uma vida muito comum aqui, muito, muito comum, e eu gosto de trazer gente pra perto de mim, né, com a prática, do yoga, e tem sido, tipo, um lance interessante, descobrir esses novos, essa nova realidade, ah, sei lá, passar mais tempo com esses detalhes técnicos, assim, de câmera e som, putz, tem muito, olha aqui o estado do meu computador, vou mostrar pra vocês, o estado do meu computador, ele é velhinho, olha, ele tá todo estourado, de 2011, e é o que tem, é o que nós usa, aí vocês vão ver lá, ele é tão velho, que quando eu conecto o meu iPhone, ele, mal reconhece, porque tem esse bicho avançado aqui, e o meu iPhone é um 8, o iPhone, não é, isso, 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 geração, o Budinha, o Budinha descansando, eu amo esse Buda, o Buda em repouso, mas então, aí dá pra ver, Budinha é péssima, é péssima, e, e, sei lá, cara, eu quero profissionalizar aos poucos, assim, mas, é, vamos ver, né, a gente faz o que dá com o que dá, grana, grana ainda não tem, mas, vamos ver, qual é o nome do canal que fala de yoga, é, a arte do yoga, arte do yoga, chama o canal, se você for, alguém me ligou aqui, se você for no, ah, insta, na bio, tem um link, de todos os canais, o canal do youtube, o canal do insta, o canal do telegram, aonde eu posto, subo um monte de conteúdo, e, desde alimentação, até filmes, dicas de filmes no netflix, documentários, relacionados a, a, a histórias do yoga, e, toda essa interação, nós temos um grupo fechado, no face, então, todos os links estão lá, e você, é só ver, arte do yoga, onde a arte e o yoga se encontram, deixa eu ver o que mais aqui, ah, o Rodrigo, nunca tinha praticado, praticou, né, eu fiquei muito feliz de te ver lá, e, eu tô em Aya, na minha casa, na Holanda, eu moro na Holanda há 12 anos, vai fazer 13 em agosto, é, em agosto eu faço, aqui, ah, fã, yoga ajuda no processo de emagrecimento? Super ajuda, Carla, super ajuda de uma forma totalmente orgânica e natural, eu tô super amarela, ah, deixa, tô parecendo um sol, sou um sol se pondo, é, super, porque, nós fazemos, exercícios de respiração, pra desintoxicar as células, então, o que que nós fazemos com a prática do yoga? Nós reduzimos a mucosidade, catarro, tudo que o nosso corpo produz, pra proteger a gente, de ataques, então, toma refrigerante, come carne, toma café, isso tudo vira acidez no nosso corpo, e nosso corpo começa a produzir meleca, pra proteger as células, e envolver as células, então, todos os exercícios do yoga, a respiração, a gente faz, segura, o corpo torcendo, então, a gente tá torcendo os órgãos, assim, aí ele vai limpando, 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 soltando toxina, soltando toxina, pela transpiração, pela respiração, estimulado pelo movimento, e não só isso, a consciência, então, na, durante a minha prática, durante esses 40 dias, que nós encerramos, e novos 40 dias, que nós começamos, e abrimos, a proposta é, não comer carne, nem tomar café, então, corta carne, nesse período de treino, e observa, o que acontece com você, inclusive, se você duvidar, que seu corpo, pode sobreviver, sem carne, tem um documentário, Netflix, chama Game Changers, que mostra, toda pesquisa, que fizeram, em atletas de ponta, ou atletas olímpicos, fazendo estudo de sangue, o que acontece, com a corrente sanguínea, quando eles comem carne, e como fica a performance atlética, e o nível de energia, quando eles, evitam, evitam carne, e consomem a proteína vegetal, que é o suficiente, enfim, então, por vários motivos, inclusive, quando, pela consciência, e a gente se torna mais, suavizado, né, mais sensível, por dentro, então, quando a gente come besteira, o corpo sente mais, então, a gente naturalmente, começa a escolher, a soltar as besteiras, hum, isso é muito legal, repete, por favor, a página do yoga, arte do yoga, artista, né, artista e o yoga, arte e o yoga, arte do yoga, e por que, assim, porque eu acredito que, não é que eu acredito, todo mundo é artista, o que o artista faz, o artista cria, o artista cria do zero, né, então, tem uma folha em branco, o escritor vai escrever uma história, o poeta uma poesia, um músico uma canção, o ilustrador um desenho, o arquiteto um prédio, uma casa, enfim, né, a gente tem uma folha em branco, e cada um se identifica com essa folha em branco, de uma forma, a gente cozinha, a gente educa nossos filhos, tudo isso é o processo de criatividade, e a criatividade é uma expressão artística, a nossa vida é uma obra de arte, a nossa vida é uma obra de arte, então, a nossa prática, ela é toda voltada para despertar a sua criatividade, despertar os seus talentos, para que você possa se dar conta de quais são os seus talentos, e como você pode desenvolver múltiplos talentos em sua totalidade, como você pode expressar a sua beleza, de dentro para fora, de forma natural, como você pode expressar as suas ideias com clareza, com convicção, porque você está conectado à mensagem do seu coração, você está conectado à sua verdade, e, então, a gente faz todo esse processo, na arte do yoga, é o nosso trabalho, mesmo sem saber nada, fiz e me senti muito bem, foi muito bom, diz o Rodrigo, que participou pela primeira vez ontem, e aqui, gardão, gardinho, gardão, praticar yoga, para aí, para quem é hiperativo e ansioso, qual a dica para conseguir, para praticar yoga? Praticar! Então, o que a gente precisa fazer? O que gera ansiedade? O que gera ansiedade? Preocupação com o futuro, o que a gente faz no yoga? Trazer a mente para o presente, aprender a observar a mente, aprender a não se identificar, com os nossos pensamentos, putz, vai faltar grana amanhã, fudeu, tem, tem um, dívida, ai meu Deus, que eu vou fazer? Desespero, bate o desespero, aí o corpo contrai, a gente fica desesperado, e aí, maltrata quem ama, e aí, começa a nossa vida, fica, vira um espelho, né, dessa situação, dessa situação tensa, então, a ansiedade, por ser uma preocupação com o futuro, o yoga é uma excelência, prática, porque quando a gente sobe o prana, quando a gente sobe a quantidade de oxigênio, de ar, que entra no nosso corpo, que envolve o nosso corpo, as nossas preocupações começam a diluir, então, você já teve a experiência de correr, de nadar, de treinar forte, e parece que quando relaxa, que os problemas passam, pelo menos por um minuto, não é que os problemas passam, mas você se torna mais presente, mais tranquilo, mais relaxado, mais resiliente, isso reduz, muita da ansiedade, lógico que a prática, ela também, traz um processo de auto-reflexão, de auto-descoberta, para você aprender a olhar para dentro, e ver, qual é a origem dessa ansiedade, da onde está vindo o desespero, há quanto tempo ela está na sua vida, conectado a quem, e a gente faz todo esse trabalho também, na jornada dos chakras, que é um curso que começa a semana, que vem, e durante toda a nossa prática, tudo a gente trabalha com depressão, com ansiedade, para aumentar a desexposição, para aumentar a vitalidade, através da respiração, movimento consciente, e respiração, yoga, aqui é a Natali, Natali, Oi, fã, recebo muito reiki, que legal, tenho muita vontade de praticar yoga, venha, pois minhas crises de ansiedade, quase me faz entrar na síndrome do pânico, muito obrigada pela experiência, pelas explanações, sim, venha, vem participar, vem participar, você não está sozinha nessa, tenha certeza, você não está sozinha nessa, tem muita gente, inclusive, quem está lá no grupo, são pessoas corajosas, que tem disposição e coragem, para falar, tá bom, parei, vamos ver, qual que é, o que está acontecendo, de se responsabilizar, pegar nas próprias mãos, o próprio corpo, falar, tá bom, vamos começar, o que está acontecendo aqui, dentro da minha casa, seu coração, dentro do seu corpo, seu tempo, o que está acontecendo, dentro da sua casa, botar a ordem em casa, e é isso que a gente está fazendo, não é só alongamento, ah, vou botar o pé na cabeça, nem precisa botar o pé na cabeça, para praticar, não tem nada a ver com isso, tem a ver com, botar a sua atenção, para dentro, e perceber, perceber o que está acontecendo, nesse sistema, que a gente, às vezes, na correria, nem sente a dor, de repente, a lombar dói, e de repente, o ombro está queimando, de repente, a testa está, assim, toda marcada, porque a gente está tenso, e principalmente, nessa época, a gente não pode subestimar, o que a gente está sofrendo, nessa época, de incerteza, de imprevisibilidade, de desconforto, de medo, não dá para subestimar, o que a gente está vivendo agora, então, mais que nunca, é importante a gente se unir, se estimular, porque acordar cedo, e praticar também, não é fácil, ficar atrás de uma tela, sozinho, putz, dá meia hora de yoga, é que saco, perdi a paciência, passa gato, passa cachorro, passa filho, passa mãe, passa marido, blá 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 blá, passa mulher, blá blá blá, então, é, trabalhar em grupo, criando um espaço, para silenciar, e seguir adiante, é, é, fundamental, nessa época, por isso que eu estou mais, tipo, mais engajada com isso, nesse momento, porque é muito crítico, o que está acontecendo agora, lógico que a música, putz, poder da música, é, ela silencia a gente, quando a gente ouve, recebe a música, faz bem, ela silencia a gente, por um momento, só que eu quero te oferecer, mais do que isso, eu quero te equipar, da habilidade, de, quando tiver difícil, você pode tocar uma música, pode fazer faxina, na casa, com música do Rouge, e se sentir feliz, se sentir alegre, elevar seu espírito, elevar sua energia, maravilhoso, mas que também, se você for confessar o seu dia, você precisa de um momento, de silêncio, um momento de paz, para um momento, de se dar o direito, de estar com você, você está equipado, de ferramentas, para saber o que fazer, é para isso que eu estou aqui, é esse trabalho que eu estou fazendo, nesse momento, me descobrindo, nesse sentido também, amando, amando estar conectada, com vocês, dessa forma, estou trabalhando, mas queria ver a live, um beijo, Rayane, fica com Deus, tem bastante gente, trabalhando muito, né, o que são mantras e chakras, é, putz, que legal, eu, na segunda-feira, começa a jornada dos chakras, está lá no link, do insta também, o curso sobre, é, quais mantras, para quais chakras, o que são os chakras, então, mantra, é uma forma de silenciar, o loop da mente, quando a gente fica, né, em, noia, a mente fica, vum, 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 igual um, sei lá, fica um disco furado, e o mantra, traz a gente para o presente momento, com a, com a música, com a música, com o som, com a vibração do som, e, e com o significado específico, tem alguns mantras, que tem, significados, todos os mantras, tem um significado, e um poder específico, voltado para uma oração específica, para uma dificuldade específica, para uma necessidade específica, e os chakras, é um estudo esotérico, tá, tem muita, é um estudo esotérico, o que significa esotérico? Estudo de dentro, tudo que está acontecendo dentro da gente, e existem pontos energéticos, organizados de diferentes formas, dentro do nosso corpo, então, o primeiro chakra, por exemplo, está relacionado a tudo, sobre a sobrevivência, nosso instinto, dinheiro, sexo, como que a gente, quais são as crenças, em torno de toda, de toda essa base, né, e, o que acontece quando a gente, quando a energia está descendo, o que acontece quando a energia está subindo, como alinhar, como direcionar, né, o que que a gente sente raiva, e como inverter da raiva para o amor, então, todo esse trabalho específico, ele pode ser feito, sobre, entendendo valores complementares, então, por exemplo, o quarto chakra, o coração, né, quando existem três características, o amor, o medo, e o ódio, e quando a gente está amando, não tem medo, nem tem ódio, mas quando a gente está odiando, aí não está, não está a manifestação do amor, nem do medo, quando a gente está com medo, não está a expressão do amor, nem do ódio, um, funciona um de cada vez, só que, todos esses três estão no mesmo lugar, como abraçar o que é, se apropriar do que é, observar e reconhecer o que está acontecendo, e elevar a consciência, para trabalhar ao seu favor, então, é um estudo, um estudo muito lindo, muito lindo, beijos para Indaiatuba, e aqui as pessoas estão difícil, está difícil em Indaiatuba, está difícil, está difícil em muito lugar, em Indaiatuba, eu queria entender melhor, dessa dificuldade, qual é, estou amando as suas aulas, tem tantas perguntas aqui, deixa eu ver, vou trocar uma ideia, a Sibeli está aí, a Sibeli está aí, a Sibeli, cadê você nas práticas, cadê você nas aulas, Cacau, chamando, deixa eu ver, tem mais perguntas, as perguntas, vocês estão super profundas, essa coisa, como ter disciplina, para o yoga e meditação, nessa quarentena, e como não se culpar, pratica junto, aproveita o apoio, das pessoas, aproveita, essa possibilidade, de estar conectado, entra num horário, que está todo mundo, praticando junto, que você fez um compromisso, com o grupo, aí você pode também, testemunhar, porque no nosso grupo, a gente faz, abre para perguntas, e respostas, você pode aprender, das perguntas, que os outros alunos têm, né, e nós fazemos, essa troca, então a melhor forma, de manter a disciplina, é praticar junto, é muito difícil, está muito difícil, praticar sozinho, nessas horas, acho que a grande chave, aqui, é não entrar em isolamento, nem se cobrar muito, não se cobra, é o que você está se perguntando aqui, e como não se culpar, né, não precisa ter essa cobrança toda, é difícil, é muito difícil, é uma batalha, tem que ter garra, e é uma batalha, que você não precisa lutar sozinha, principalmente agora, não precisa lutar sozinha, tem, e por isso que eu estou sustentando esse espaço, todos os dias, todas as manhãs, para que você saiba, que você não está sozinha, e eu não sou a única, tem vários, vários profissionais, da saúde, do bem-estar, dos esportes, que estão aí, dedicados dessa forma, e eu estou viabilizando, disponibilizando as minhas aulas, praticando, de forma totalmente gratuita, então você fica super convidada, para vir praticar, com a gente aqui, a Lúcia Cristina está perguntando, quando que vai sair essa live do Rússio, eu estou super ansiosa, só faltava, né, essa, a gente somando a ansiedade, tipo, efeito contrário, a gente está falando de valores complementares, a gente quer entregar amor, a gente quer entregar paz, a gente quer entregar alegria, e está aí gerando ansiedade, Ah, não fiquem ansiosos, por favor, tenham paciência, eu sei que é difícil, a gente está, a gente fica igualmente ansioso, cara, a gente está junto nessa, está sentindo, a gente sente exatamente, a mesma coisa que vocês sentem, as mesmas dores, as mesmas decepções, as mesmas dúvidas, o mesmo não entendimento, a mesma confusão, a mesma ansiedade, vamos pensar positivo, vamos torcer, vocês já se movimentaram, uma forma maravilhosa ali, e é isso, é isso, pensar positivo, respira, vem respirar, vem nas minhas aulas, vem participa das minhas aulas, vem respirar junto, vem se acalmar junto, e aí quando a hora chegar, a gente curte, a gente vai desfrutar. Aqui, Renan, pergunta, na sua opinião, o que a humanidade vai aprender, depois de passar, depois de tudo isso, passar? que pergunta profunda, né? Olha, eu espero que nós já estejamos aprendendo, antes de passar essa situação, observando como que a natureza está respondendo, tendo um alívio, né, da presença excessiva, de carros, pessoas, da correria, eu espero, assim, eu, eu não sei o que a humanidade vai aprender, mas eu espero e oro pra que, e peço a Deus, pra que a gente saia dessa realmente mais sábia, aprendendo a reconhecer o que, e enxergar aonde nós investimos o nosso tempo, fazendo o que com quem, por que que a gente tem o trabalho que tem, isso é algo nosso, a gente faz aquilo que é realmente o nosso sonho, porque a gente está preso no sistema, eu espero que a gente possa encontrar mais liberdade, e mais autenticidade, e mais veracidade das nossas escolhas, que a gente possa aprender a dizer não, pras coisas que não funciona mais, que a gente tenha coragem de soltar, porque já que tanta coisa foi tirada, tanta coisa foi cortada, a gente pode aproveitar e pum, já corta logo então, perdeu, diminuiu, está titubeando, ela não queria mesmo, vum, corta, a gente possa ser, ter a coragem, a franqueza, e o apoio suficiente um dos outros, né, você vê famílias se aproximando, famílias se ligando mais, se apoiando mais, entrando em maior compaixão, nesse momento de crise, tem mais compaixão, sendo que tinha muitos conflitos, muita separação, e de repente está todo mundo sofrendo exatamente o mesmo problema, então eu espero que a gente possa reconhecer as bênçãos que já estão presentes, que a gente já possa abraçar as bênçãos que já estão presentes, de que estamos juntos nessa, e que a gente pode ter mais compaixão, ter mais união, superar, que não era tão difícil, assim, superar discussões, e discórdias, desacordos, nem sei como, no português, é um ramo, que todos, que os conflitos que nós tínhamos estão mais fáceis para resolver, que é só conversar, é só se aproximar, e eu espero, assim, e que a gente possa voltar para a Terra cuidando mais dela, que a gente possa voltar para a Terra reconhecendo o valor e a beleza que ela tem, o que a nossa presença, o impacto que a nossa presença nesse planeta tem tido na nossa Terra, tem tido no ar, na qualidade das águas, na qualidade do céu, na qualidade da quantidade de poluição, que a gente possa abrir os olhos e enxergar o que está acontecendo, que nós possamos sair mais equipados, mais estruturados, mais esclarecidos com o que realmente vale a pena para a gente, e assumindo responsabilidade pelos dons, pelos talentos que recebemos, pela nossa função, pelo nosso serviço na sociedade, realmente conectado ao nosso amor, ao que nós legitimamente viemos a esse mundo para fazer, e que nós possamos encontrar as pessoas que apoiem a abertura de cada um desses caminhos. Então, mais do que, eu enxergo essas oportunidades, eu enxergo essas oportunidades dentro de muitas para essa situação que está acontecendo, essa situação desafiadora e assustadora, que a gente possa sair mais forte, mais resiliente dessa. E Nath está perguntando aqui que tipo de comida que eu gosto. eu tenho fases, eu sou vegetariana há um ano e meio, eu não como carne, nem frango, nem peixe, eu amava sushi, o ritual do sushi, da comida japonesa, é uma coisa linda, a decoração, os pratos, as flores, coisa mais linda, esse ritual. E agora, assim, grãos, legumes, estou aprendendo a fazer, a substituir, assim, então, tem um prato, assim, que eu acho super gostoso, super fácil de fazer, batata grelhada, pimentão, corta e joga na grelha, põe no forno e tira, pimentão, tomate, batata, com molho de iogurte, com azeite de oliva, pimenta, sal, um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de, de, como chama? Salsinha, salsinha, cebolinha, cheiro verde. Acho gostoso. Não, estou vendo aqui mais perguntas, poxa vida, eu falo tanto, não consigo responder todo mundo. Ah, Helen, quem precisar de ajuda para acessar o Zoom ou de algum incentivo, estou à disposição, só mandar uma DM e vou estar mais feliz, mais que feliz em ajudá-los para começarem nessa jornada. Bora! Helen, maravilhosa, o Yogini, se tornou uma verdadeira Yogini, ela me mandou um vídeo no tapete, praticando a saudação ao sol, coisa mais linda de ver. Muito legal, venham, venham, venham. O nosso time é lindo, o nosso grupo é lindo, e sintam-se bem-vindos, que vocês fazem parte disso também, tá, gente? Igualmente, igualmente bem-vindos. Primeiro de tudo, temos que aprender a respeitar a natureza, pois nós somos a natureza. Exato! Somos a natureza. Nós somos, nós fazemos parte dela. Exatamente. E na nossa prática, a gente sente muito isso. Tem várias coisas que falam, entrega, entrega o peito, entrega o coração para a terra, e a palma das mãos voltadas para cima, sente o céu, tocar no céu. Ele está com o céu nas mãos, o céu na palma das mãos. É muito lindo. Mas é engraçado, porque pode soar tão hippie, ou, sei lá, bicho grilo, que na verdade é um julgamento com relação à imagem, porque se parar para pensar, é literalmente o que está acontecendo. É literalmente o que está acontecendo. É super científico. Cadê a Cris? Está na casa do pai. Eu fico com saudade, fica tudo vazia a casa quando ela não está. Vocês viram o nosso TikTok? Que legal! Eu preciso aprender a mexer nesse TikTok aí. Ela está arrasando nos... Enfim. Stephanie, Fantini, me responde no privado algo muito importante que aconteceu em minha vida. Eu precisava de uns conselhos seus. Ok. E fora, yoga tem me ajudado um pouco, mas algo delicado. Ok, Stephanie. Vou ver lá a sua mensagem. Qual a visão que os europeus... Não, inclusive o Insta tem um lance chato, né? Que separa as mensagens que entram, aí vem lá mensagens gerais, primárias, gerais e pedidos. Por que existe esse filtro? Eu fico doida, porque ficou um monte de pedido acumulado, eu não consigo processar todo mundo, eu não entendo por que existe isso. Qual a sua visão que os europeus estão tendo do Brasil em relação ao coronavírus? Então, o Brasil é complicado? Sem comentários. Não é bonito a imagem do Brasil aqui fora, infelizmente. Só tem um silêncio pra dizer em relação a isso. Me parte o coração. E é por isso que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. A Alessandra tá perguntando aonde é a aula. Então, Alessandra, a aula nós fazemos no Zoom, porque eu gosto de ver as telinhas, todo mundo praticando, inclusive o link tá lá na bio do Insta. Vai lá, na bio do Insta tá o link do canal do YouTube, do canal do Telegram, onde eu posto... Eu mando mensagem de voz, vira e mexe, eu mando mensagem de voz, porque chega diretamente no celular de vocês. E aí, com o link, vocês conseguem receber minhas mensagens, música, postagem, vídeo, apostila, receita, dica de filme Netflix, tudo relacionado à saúde, bem-estar. E aí tá arroba arte do yoga, meu Insta, me sigam lá, gente, arroba arte do yoga, meu novo bebezinho, tô começando do zero e criei um espaço, do zero entre aspas, bebezinho. Eu tô lá, arroba arte do yoga, pra não sobrecarregar, o Fantini Thor, que foi, Fantini Thor é baseado, é construído em cima do Rouge, né, muito, muito Rouge, época preocupada pra não encher o saco das pessoas com yoga, 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 meditação, yoga, yoga, que eu amo. Então, eu criei um espaço pra quem gosta, pra quem quer receber, pra quem quer estar junto, porque eu gosto de estar nessa interação mais próxima, por isso que eu faço no Zoom. Então, nós começamos do zero e no final, eu tava só assistindo, sem fazer demonstração, só assistindo, a galera praticar. Eu falava, um, eles entravam, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, as doze poses do Surya Namaskar. Então, foi super lindo, assim, ver a evolução da galera, conectando com a respiração, e maravilhoso, maravilhoso. Então, venha, você que tá interessada, segue a gente lá, arroba arte do yoga, e lá, e aqui também, no Fantini Thor, tem um link com todos os links, tem o canal do YouTube, com conteúdos, vídeos lindos que a Vanessa tá fazendo, a Vanessa é irmã do Adriano, que foi baixista do Buji, e, e é isso, tá lá, venha, ó, ó, deixa eu ver, ó lá, Ellen tá postando aqui, arroba arte do yoga, hum, é bem fácil fazer parte, venha, 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 Gabi tá dizendo, haha, linda, Gabi, ó, ok, Fantini, quem pergunta é Dani, Dani Araújo, pelo ponto de vista, teria a possibilidade de algum momento o Ruji voltar em definitivo e investir em pesado no grupo? Não, acho que não, desse jeito não, eu acredito que o Ruji, eu, isso é minha opinião pessoal, tá, eu acredito que o Ruji, ele é insustentável dessa forma, o Ruji tem que ser igual o Sandy e Júnior, que, que eles fazem eventos pontuais para celebrar, celebrar o que eles passaram a significar para o público, para o nosso público, então eu enxergo sim a possibilidade do Ruji sempre fazer eventos pontuais, eu acredito nisso, eventos pontuais, atividades, tipo, projetos, eu vejo sempre a possibilidade da gente se unir para fazer projetos, 1, todo mundo tem que poder e querer, por quê? Cara, Ruji, virou Ruji, só que antes disso, eram 5 integrantes, 5 meninas, que tinham uma carreira, lógico, que fica tudo na sombra do Ruji, mas que tinham um sonho, que tinham um objetivo, que se inscreveram para ser popstar, mas se inscreveram, eu quero ser uma popstar, porque tinha uma visão de vida, e de repente nós nos tornamos um grupo, vestimos a camisa e nos tornamos Ruji, que, cara, que foi muito maior do que a gente poderia sonhar, imaginar, pedir, foi tipo, bom, toma aqui no colo, agora arrasa, vai e arrasa, e foi exatamente o que nós fizemos. Agora, e depois que o Ruji terminou, isso continuou, então nós nos engajamos com outros projetos, outras visões, outras vontades, outros sonhos, outras responsabilidades, outros países, filhos, Então, conciliar fica mais difícil, né, conciliar tempo, conciliar projetos, conciliar vontade, é naturalmente, fica naturalmente mais difícil. Agora, quando aconteceu 15 anos do Ruji, que é um evento super pontual, junto com o chá da Alice, que tem tudo a ver com o público do Ruji, aí super funciona, super funciona. Então, acredito que o Ruji sempre vai ter a possibilidade e a força, graças a vocês que são, que pedem, que querem ouvir, sempre vai ter a força de fazer alguma coisa. Eu acredito, acredito muito. O lanche, o desafio é conciliar, né, e aí a pergunta é tipo, ai, tem que deixar o que de lado? O que é mais importante do Ruji? O que poderia ser mais grandioso do que o Ruji? Por que querer qualquer coisa além do Ruji? Nós somos mulheres acima de 36 anos, 40 anos, né, até que ponto ficar dançando ragatanga é sustentável? Até que ponto? É gostoso relembrar, é gostoso reviver, é gostoso brincar, Mas será que dá pra levar a Barbie pro trabalho? Sabe assim, tipo, o nosso, aquele, aquele, o nosso brinquedinho, aquele nosso momento do passado, que foi aquela coisa. Será que é sustentável viver da nostalgia? Tem gente que vive, tem artista que vive da nostalgia. Mas eu acredito que nós cinco mulheres, de novo, essa é a minha opinião pessoal, não falo pelo Ruji, essa é a minha opinião pessoal. Que nós cinco mulheres queremos oferecer pra vocês algo mais do que nostalgia individualmente também, inclusive. Então eu enxergo a nossa carreira solo e o Ruji como uma possibilidade inclusiva, sempre incluir. Não é um ou outro, exclui ou outro. Só precisa saber trabalhar de forma inteligente e de forma sustentável. E não dá pra fazer sozinha, cinco artistas, cinco mulheres, não dá, não. Precisa de um empresário, precisa de uma cabeça, precisa de um ponto que neutraliza e cria uma estratégia pra que a gente possa trabalhar de forma sustentável. E de forma que entregue a qualidade, a nossa qualidade artística de quem nós somos hoje. E não só viver do passado, por mais lindo que esse passado seja, né? Então a gente, por exemplo, tem o filme De Volta pro Futuro, ET, Goonies. Você assiste esses filmes todos os dias? Você consome esses filmes todos os dias? Imagina ficar produzindo isso todos os dias pro resto da sua vida porque o passado foi bom. Não é interessante. Não é artisticamente interessante. Agora, é muito valioso. É artisticamente muito valioso. E pode ser e precisa ser honrado. Porque marcou história. Marcou um momento na música pop brasileira. No momento da indústria da comunicação televisiva, inclusive, foi quando os reality shows apareceram. O Popstar foi um dos primeiros reality shows. E o Rouge foi, de 35 grupos, o maior de todos. O grupo de mais sucesso que saiu do Popstar, né? Então, isso é um motivo de honra, de orgulho. É um troféu, né? Mas é a mesma coisa, é uma conquista, é uma história, é um pico, é um lançamento. E nada que é lançado dessa forma é sustentável. A nossa vida, ela funciona assim, de altos e baixos, de altos e baixos. E a gente vai inovando, vai se reinventando, vai se adaptando, vai se ajustando com a nossa realidade. Porque o tempo também passa, né? O tempo também passa. Os nossos interesses mudam. Você hoje é a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás? Há 20 anos atrás? Não. Há 17 anos atrás? Não. Nós temos um sangue novo a cada semana, tem sangue novo correndo nas nossas veias. A gente se renova rapidamente. Então, nós honramos também essa liberdade de se renovar. Nós queremos honrar e abraçar essa liberdade de se renovar, de se dar o direito de querer outras coisas, de querer buscar outros sonhos, de querer buscar outras conquistas. Para a nossa evolução espiritual, pessoal, profissional, sempre honrando o que é, né? Sempre honrando o que foi. Poxa, olha que plataforma linda que o Ruge nos deu. Mas o Ruge não pode se tornar uma prisão. Porque aí a nossa vida profissional está extremamente frustrante. Fica tudo na sombra do Ruge. Tá bom, legal o que você fez. Mas e o Ruge? Tá bom, mas legal. E o Ruge? Tipo, fica sempre assim. Tá, tá bom. Tipo, igual você senta para conversar com o seu pai, né? Você fala, Ah, filha, você foi na universidade? Você estudou fora? Seu diploma? Tá bom. E a sua irmã? Então, rola isso também. Então, tem que, a gente busca sustentar de forma, funcionar de forma honesta, né? Honesta, honesta com vocês. E não só funcionar por conveniência. Ah, tem público. Vamos tirar proveito do público, fazer uma grana e funcionar como um negócio aqui. Não. Nós não somos empreendedores. Nós somos artistas. Que precisamos empreender para poder sobreviver da arte, né? Mas nós não somos empreendedoras e vamos fazer, vamos girar grana. Tanto que o Ruge nunca ganhou uma super grana. Nunca. Nunca, nunca, nunca. O Ruge sempre movimentou muito, né? E através do Ruge, eu recebi cachês, eu recebi valores que eu nunca tinha visto na minha vida antes. Foram meus cachês mais altos? Não para todas nós. Mas algumas de nós receberam, tiveram cachês mais altos do que o do Ruge. Só que não é sustentável, né? Vocês sabem. Salário entra, salário sai. Grana entra, grana sai. E é natural. É normal. E nós nunca nos estabelecemos de forma fixa. Como alguns artistas conseguem se estabelecer. Nós não conseguimos. Então, ficamos sempre na sombra do Ruge. E o Ruge sendo algo que teve esse pico insustentável. Como todo grupo pop do planeta. Mas agora nós temos esses exemplos. Das Spice Girls, né? Fizeram uma turnê. Tiveram uma comunicação clara com os fãs. Galera, vamos fazer uma turnê. Começa aqui e termina aqui. Fizeram e durante a turnê cada uma promoveu o seu trabalho. Promoveu o seu álbum. Uma dava força para a outra. Uma torcia para a outra. Por quê? Todas querem seguir para frente. Isso é natural do ser humano. Todo mundo, como qualquer trabalho. Como qualquer trabalho. O mais vitorioso e valioso e maravilhoso que tenha sido o seu passado. A nossa natureza. É se renovar e querer avançar. Então, aí está uma resposta super longa. Que eu acho que responde a muitas perguntas aqui. Com relação a se o Ruge tem a chance de voltar e ficar. Voltar para ficar. O Ruge já foi eternizado. Acho que o Ruge já deu o que tinha que dar. Ele já deu o recado que tinha que dar. Nós contamos essa história já. De meninas que saíram do nada. Que lutaram por um sonho. Que venceram. E que viveram uma fama. Uma projeção. Muito além do imaginável. Nós fomos abençoadas por esse destino. E trabalhamos duro para conseguir responder a esse chamado. A esse destino. Mas a vida segue. A vida segue. Por maior que sejam nossas conquistas. A vida segue. E precisa seguir. E é saudável que siga. A gente precisa aprender de Sandy e Júnior. Precisa aprender de Spice Girls. E parar de pagar mico. E a falha está na comunicação. De gerar expectativa. E decepcionar. Então por mais que a gente faça. O que fica é decepção. Por mais que a gente se esforce. O que fica é decepção. Porque falhou na comunicação. Então a gente precisa aprender a se comunicar. Quando for fazer algum projeto. É um desafio. É um desafio. Não é para qualquer um. E quem faz bem. Faz muito bem. Parabéns. E para vocês que sofrem. A expectativa. Tipo mil perdões. Eu falo por mim. É horrível. Para a gente. Ficar desse lado. Como artista. Levanta a expectativa. Vai rolar ou não vai. Vai ou não vai. Volta ou vai. Vai ou não. Vai e vem. É um movimento extremamente frustrante. Para a gente. Como artista. E prejudica a gente. Como artista também. Para os outros projetos. Que a gente quer seguir. A gente perde credibilidade. Perde força de vontade. Perde fã. Perde seguidor. Perde. 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 E a realidade é essa. E acaba ficando na sombra. Na sombra dessa história do Rouge. Que é uma potência. E sempre vai ser. E está eternizado. Está eternizado. O Rouge significa. Vai significar. Enquanto vocês estiverem vivos aí. Tipo. Marcou. Marcou cara. Marcou. Marcou. Pois é. Sim. Aqui. Não vejo para esse lado de nostalgia. O álbum 5 diz o contrário. Ele é muito bom. Alguns acham bom. Outros acham ruim. É a opinião. All Saints estão juntas. E não fazem mais pop. Fazem música indie coach. Sim. Tem opções de seguir diferentes projetos. Mas para isso. Todo mundo precisa querer. Né. Precisa. Todo mundo precisa querer. Para seguir. Sustentar a carreira. Né. E é como disse. Né. Nós. Nós ganhamos o Rouge de presente. Como grupo. Ganhamos o Rouge de presente. Aqui. Nunca teremos um registro. Para eternizar isso. Qual é o registro? Não tem. Será que não tem registro suficiente? Você quer dizer tipo. O DVD. O DVD do show. Por exemplo. Será que o que tem não é. Não basta? Não foi o suficiente? Não foi a qualidade esperada? Fica. Fica a decepção. Né. Tipo. É isso que eu estou falando. Por mais que a gente se esforce. O que fica no final. Parece que é a decepção. É. Eu entendo a decepção. Eu entendo. É isso que eu estou falando. É carinho. Né gente. É querer mais. É querer mais. É querer mais. É querer estar junto. É querer estar perto. Né. A gente faz o que pode com o que tem. Tipo. A gente faz o melhor com o que tem. Faz com o amor com o que tem. E eu acho que a gente faz muito bem. Faz muito bem. E é difícil. Às vezes é difícil aceitar mudança. É difícil aceitar transição. Mas. Seremos sempre rujos. Sempre. E sempre que a gente voltar vai ser um estouro. Sempre que a gente estiver por aí vai ser. Eu boto fé. Porque isso pertence a vocês. É maior do que a gente. O rumo não está em nossas mãos. Está na mão de vocês. Pertence a vocês. Né. Ah. Um beijo. Um beijo. Quando que eu vou lançar algo autoral? Eu estou com um single. Para sair aí. Inclusive. Eu preciso ver no Spotify. Spotify. O Wonder. Que. É a música que se tornou o tema. da Conferência Internacional do Dia das Mulheres. Na Índia. A nona conferência. E eu fui convidada. Para. Eles fizeram. A Bano escreveu. Que é irmã. Do guru. Fundador da arte de viver. Para escrever uma poesia. E mandou para diferentes artistas. E. E. E essa poesia chegou a mim. Eu mandei uma composição. Uma canção para ela. Que foi unanimamente votada. Como o tema do Dia Internacional do Dia das Mulheres. E. Se chama Wonder. E daqui a pouco está aí disponível. Nas plataformas digitais. Muito orgulho. É muito lindo. E foi lindo. Ter visto. Vocês cinco. Eu amo. Que você. Que vocês pensem em trabalhos pontuais. Em falar. Em trabalho. E você. Gostou do trabalho. Sala das meninas. Como Karen. Lu. Lili. 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 Deve sair em breve. Eu estava ouvindo a música da Lu. Esses dias. Achei a coisa mais linda. Mandei uma mensagem para ela. A música que ela fez para o pai dela. Amanheceu. Eu lembro que ela. Acho que essa música já existe há um bom tempo. Porque eu lembro na época. Ela já tinha tocado. Não lembro exatamente quando. Ela já tinha tocado para a gente. Eu amei. Amei essa música. Vi o videoclipe da Karen também. Achei maravilhosa ela. Os tons. E o Rodolfo. Eu sou super fã do trabalho do Rodolfo. Que fez o videoclipe dela. Eu amo o último disco. Eu também. Eu amo o último disco e o momento. O documentário que ficou na promessa e nunca saiu. Infelizmente. Acho que muita coisa ficou na promessa e não saiu. Porque isso quer dizer que o nosso potencial é muito, muito maior. Tem muita coisa ainda para aproveitar. E sempre terá. Sempre terá. Sempre terá. O lance é encontrar a parceria certa para que a gente tenha as condições de fazer o trabalho. De poder fazer o trabalho. Porque o trabalho do artista envolve toda uma equipe, né? Envolve equipe de filme, câmeras, iluminação. São muitos profissionais. Muitos profissionais. Produtor de som. O que mixa. Cara, é muita gente envolvida. Em português. Estão vendo aqui. Em português. A pergunta. O que você acha de ver a sua música até o fim sendo acolhida pelas pessoas até hoje? É a coisa mais linda. Inclusive, eu fiz uma versão em inglês. Para entregar de presente. Procuro Dev. Porque é uma música que eu fiz. Cara, é quase 2001. E tem tudo a ver com ele agora. Tem uma versão em inglês que eu fiz até o fim. Eu acho que é a coisa mais linda. Ouvir ela sendo acolhida, pedida, cantada por vocês. Não tem coisa mais gratificante do que sentir o trabalho sendo recebido. Ah, meu Deus. Vontagem de dar um abraço bem forte. E você, cantinho. Tudo que fez. Tudo que vocês produziram. Foi sensacional. Vocês acenderam a luz para muitas mulheres brilhar. Gratidão, fã, a você. Por essa linda mensagem. Por esse reconhecimento. É bom. É bom também ter o reconhecimento do que sim funcionou. Do que sim foi bom. E foi muito bom. A gente tem muito orgulho. Muito orgulho de representá-lo. Que nós representamos até hoje. Diversidade, inclusão. A gente sempre vai representar isso. Ah. Quem escreveu um anjo veio me falar em português? Acho que ali começou a escrever. Ela se apaixonou por essa música. E depois ela botou na roda para a gente botar a mão na massa. Acho que foi mais ou menos isso. Eu lembro de todas nós sentadas compondo a letra do anjo juntas. Wander é a minha favorita. É uma música meio Disney, né? A música Wander. Ela é meio Disney. I love Wander. Tão lindo, Raul. Tão bom te ver aqui. Bem-vindo. Alan, bem-vindo. Tontini, vocês falaram que Ragantanga entrou quando o CD estava pronto. Como era essa música descartada? Como era essa música descartada que deu lugar para a Ragantanga? Não entendi a pergunta. Como é essa música descartada que deu lugar? Não, não. Não saiu nenhuma. Não saiu nenhuma para entrar a Ragantanga. A Ragantanga entrou como um bônus. E deu no que deu. Deu no que deu. Se eu penso voltar para o Brasil, de vez em quando eu paquero com essa ideia. Mas eu fico meio assustada vendo o Brasil daqui. Dá um medo, cara. Tipo, e às vezes eu me pego me perguntando. Eu sou covarde? Eu sou covarde e amor? E às vezes isso é traição, sabe? É errado eu querer uma vida diferente? É errado eu querer uma vida onde eu me sinta mais segura? Eu me pego... E eu sinto muita falta dos meus amigos, da expressão cultural, da minha família. Eu sinto falta de oferecer isso para a Cristine. E eu estou meio cansada do isolamento aqui na Holanda também. Porque querendo ou não, por mais que eu esteja aqui há 12 anos, eu ainda me sinto uma estrangeira. Ainda me sinto diferente. Muitas vezes um peixe fora d'água. A língua é super estranha. Super difícil. Apesar de eu falar fluentemente, me custou muito. E tem esse preço, assim. Eu pago esse preço. Eu me sinto muito isolada, muito só. Eu sinto que eu perco muitas oportunidades estando aqui. Oportunidades profissionais. E ao mesmo tempo ganhando por outros lados, né? Oferecendo uma outra estrutura mais segura de vida para a minha filha. Mas eu sinto falta do calor humano. Então, não tem como... Não sei se não tem como ganhar dos dois lados. Mas eu gostaria de encontrar um lugar que fosse mais vibrante. culturalmente, seguro e ótimo para o meu trabalho. Então, eu estou nessa busca nesse momento da minha vida. O show de vocês em Brasília foi incrível. Só quem foi sabe do que estou falando. Amo vocês. Leçanc. Que nome, né? Leçanc. É diferente dos outros, mas é ótimo também. Ele não cai para a lista da nostalgia, né? É outra produção. É um outro processo. É um outro momento. Você participaria do canal da Lu? Sim, já disse que sim. Já topei o convite dela. Imagina vocês cantando uma dor ruja e eu sendo um violão. Ela disse, sim, sim. Já topei. A Lu falou, Flam, você toca? Vou fazer um som no meu canal. Já topei. Acho legal. Vamos fazer um som. Vamos fazer sim. O ruja de vocês. Voltem e parem quando quiser. O ruja de vocês. Só não parem nunca. Estamos órgãos, eu acho que você quis dizer órfãos, né? De girl band pop. Precisa de um brasileiro. Sim, sim. Eu entendo. O Brasil está carente de muita coisa. Mas vocês ganharam novas artistas pop. Pop maravilhosas. Tem bastante artista novo fazendo isso. Trabalha aí também. E o lance... Eu não enxergo o Buji como... Tipo, começou, voltou, acabou. Começou, voltou, acabou. Tipo, cara... Não tem fim. Essa história não tem fim. Não tem fim. Pode estar trabalhando. Pode não estar. Mas tá. E sempre estará. Não tem fim. Você, aqui no Brasil, iria causar. Fazer música em vários eventos. Volta não, Fantine. Infelizmente, aqui tá o ó. É. O Brasil é complicado. Eu... Assim... Eu nem sei se eu tenho mais tempo. Daqui a pouco começa a contagem regressiva da minha live aqui. Mas... Eu nem me dividi meu espaço aqui com alguém. Eu tentei chamar a Cacau uma vez, mas não foi. Assim... Eu saí do Brasil com 10 anos de idade e voltei pro Brasil com 16, na época do carnaval. Pra mim foi um choque, assim, cultural. Porque eu tinha saído criança, voltei adolescente com curvas no meu corpo. E de repente existia uma festa chamada carnaval. Nossa senhora. Foi um susto, assim. Um susto. Uma passação de mão. E pega a bunda e pega peito. E mão 500 vai ali, ali, ali. E, gente, o que que é isso? E eu fui assaltada sete vezes. Meu carro foi roubado. O único carro que eu tive na minha vida era uma caminhonete usada Ranger. Eu lembro que eu paguei 14 mil reais nessa caminhonete. Que foi roubada. E foi o único carro que eu tive na minha vida, em 40 anos. É. Enfim. Enfim. Aí eu fiquei afobada pra sair. Falei, não. Não quero. E quando eu engravidei, então, falei, nossa senhora. E ainda mais tendo fama, tipo, que é muito associado, né? Fama com grana. Fama é fortuna. E não é. Não é mesmo. Não é pra todo mundo. Pra mim, pelo menos, não foi. E falei, nossa, cara. Com a minha filhinha. Tô aí. Agora as pessoas reconhecem. Vai que, vai que. Sequestra. Sei lá, bateu um merdão, cara. Eu não sei. Vem pra Londres. Londres é interessante. Essa é uma cidade interessante. Cansativa também, né? Londres é meio dura. Quero tanto um retrato musical. Quero ali. Vamos criar oportunidade pra fazer esse retrato musical. Vamos criar. Minha energia tá caindo. Meu nariz tá entupindo. Tá cheio de pólen aqui. Eu tô muito, muito tempo aqui na frente. Nessa live. Será que eu encerro com uma música? Vou encerrar com uma música? Vamos ver. Márias perguntas lindas. Ah, amanhã tem live com Swami Insaya e o nome. Eu falei pra mim, tá? Purna Chaitanya. Swami Purna Chaitanya. Ele é, ele é holandês. Tá lá na África ajudando a galera. E amanhã a gente vai bater um papo. Em inglês. Eu vou traduzindo tudo na hora. Participem. Participem, participem. Olha ali, coisa bonita. Coisa bonita. Inclusive, eu tenho uma versão gravada de Coisa Bonita. Num reggae. Gente, será que eu toco pra vocês? Porque o som tá desconectado aqui. Uma música que eu escrevi com o Saulinho. Saulo Fernandes. Ele mandou a letra. Eu fiz a música. Então, eu vou cantar. Uma música. Vamos encerrar a nossa live. O sol já se pôs. Eu tô menos amarela, pelo menos. Um beijo pra Bahia. Então, esse sábado vai ter comemoração de 20 anos do Altas Horas. E celebração dos Dia das Mães. Foi um dos dias, foi um dos momentos mais, vejo, será um dos momentos mais preciosos da minha carreira. Se eu posso chamar o que eu faço com a minha música de carreira. Foi muito especial esse encontro. Vou soltar o cabelo. Vai ter um filme, meus, posso dizer. E o meu cabelo de copé. Sábado tem. Altas Horas. Altas Horas. E as estrelas que hoje eu descobri. No seu olhar, as estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim. Talvez não visse flores por onde eu vim. Dentro do meu coração. Hoje eu sei. Eu te amei. No vento de antemporal. Mas fui mais muito além do tempo do vento de antigo. Nos desejo num beijo que eu jamais provei igual. E as estrelas. E as estrelas dão um sinal. Se eu não te amasse tanto assim. Talvez não visse flores por onde eu vim. Talvez perdesse os sonhos dentro de mim. E vive-se na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim. Talvez não visse flores por onde eu vim. Dentro do meu coração. Talvez não visse flores por onde eu vim. Enquanto estamos aqui Trancados em casa Em Serginho No seu silêncio Quero desejar a vocês uma boa noite Amanhã nos vemos Tem encontro, já são dez e meia E Nossa, faz tanto tempo que eu não faço live Que eu acho que nem existe ainda Esse limite de uma hora Ou acabou isso? Amanhã, então Tem esse encontro com o Swami Tem aula de yoga Gratuita, se inscreva O link na bio, tem um novo canal Um novo Instagram, arroba arte do yoga Pra eu não sobrecarregar vocês aqui Desse assunto, pra quem tá aqui Que tá mais interessado No ruge e não quer saber de yoga Respeito E quem quiser Saber de yoga, quem quiser praticar junto Existe um cantinho, um espaço Onde nós trocamos De forma super próxima Super pessoal E a forma como eu procuro Me apoiar Apoiar vocês Pra que eu possa crescer também Como aluna Aluna Cuidar do corpo Tendo como motivação Estar junto com vocês online Tendo esse compromisso Estar junto com vocês online Todos os dias Fazendo essas reflexões Meditação Respiração Um movimento consciente Pra gente aumentar Aumentar a qualidade Do nosso bem estar Garantir nossa saúde Nutrir Nosso bem estar Juntos Tá bom? Juntos, juntos, juntos Vocês não estão sós Não precisa saber Yoga É só chegar Arroba Arte do Yoga E lá estão todos os links Pra vocês seguirem o canal Assistirem os vídeos novos Os vídeos lindos Assistirem as contagens regressivas Em Saudação ao sol Antes do show do Fuji Preparativo E o Instagram Instagram Telegram Enfim Tá tudo lá E tem o curso de chakras também Pra quem quiser saber mais Sobre como trabalhar com a sua energia Como entender melhor a sua energia Como que ela funciona Quando a sua energia tá subindo O que tá descendo O que tá acontecendo Como alinhar Como direcionar Como manifestar Como desbloquear Como manifestar Mais do que você quer Mais do que funciona Como nutrir O que você já tem Agradecer Entrar nessa atitude de gratidão Atraindo mais e mais Do que é positivo pra você E como soltar O que não funciona mais Na sua vida Fazendo menos do que Não funciona E mais do que funciona Tá bom? Um grande beijo Deus abençoe Uma boa noite pra vocês